E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou resolver um cubo mágico 3x3 sem o Core Pra você que não sabe, o Core é aquela peça lá dentro Vou tirar uma peça pra mostrar pra vocês É aquela peça ali que junta os parafusos dos seis lados do cubo, né? Dá pra ver aqui que tem um parafuso, tem um parafuso em cada lado e o Core é a peça que segura esses parafusos E a função dos parafusos é segurar essas peças aqui, as peças de centro E as peças de centro seguram todas as outras peças do cubo Então indiretamente o Core é o que sustenta o cubo, né? Mas hoje em dia os cubos estão vindo com imãs, eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês também E os imãs ajudam na estabilidade do cubo Aqui são os imãs Toda vez que você gira um lado, os imãs se atraem Fazendo com que as faces fiquem sempre alinhadas Dá pra ver aqui que quando eu chego perto de terminar o giro Os imãs entram em ação e juntam as peças E desse jeito é possível resolver o cubo sem o Core Então é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje, vou tirar o Core, tirar os parafusos, tirar essas peças de centro aqui E resolver o cubo sem o Core E esse cubo vai ser muito parecido com o cubo Void Pra quem não conhece o Void, eu vou deixar uma foto dele aqui na tela É um cubo que não tem os centros, ele é vazado, você pode colocar o dedo e sair do outro lado Mas ele funciona de um jeito diferente, é por encaixe E as próprias peças sustentam umas as outras E pra fazer isso eu vou ter que limpar o cubo inteiro Porque eu não quero minha mão cheia de lubrificante Então no próximo vídeo eu vou lubrificar esse cubo aqui Esse cubo é o RS3M 2020 E pra quem queria ver um setup dele, uma lubrificação Eu vou fazer isso no próximo vídeo Então se inscreva no canal pra não perder esse vídeo E também não esqueça de deixar o gostei Porque ajuda bastante na divulgação do vídeo Então agora sim vamos começar Primeira etapa é tirar todas as centercaps Pra ter acesso aos parafusos E agora eu vou tirar os 6 parafusos E aqui deu pra ver já que eu tirei o parafuso daqui Então essa face aqui tá solta Mas os imãs sustentam Não deixa tudo cair E pra quem tá se perguntando por que eu escolhi esse cubo específico Pra fazer esse vídeo Foi porque ele tem imãs adicionais Ele não vem só com os imãs de fábrica Como eu comprei ele da Baracube Ele veio com imãs extra E isso dá uma sustentação melhor pro cubo E dessa forma fica mais fácil de resolver sem o core Eu poderia fazer com o meu meio long Que eu magnetizei Mas os imãs ficaram bem fracos Então seria bem mais difícil Então se você quer fazer isso no seu cubo E ele tem ajuste nos imãs Sempre coloque o ajuste mais forte Porque assim vai ser bem mais fácil de resolver o cubo Agora só tem o core lá no meio Eu vou tirar uma face E pronto Já está aqui o nosso cubo sem o core E pra quem nunca tinha visto É assim um cubo sem o core Não são todos os cubos que são assim Porque cada cubo tem um design das peças diferente Mas esse cubo em específico É assim que fica sem o core Então eu vou limpar um pouco as peças Pra minha mão não ficar melada Enquanto eu resolvo E daí a gente começa a resolver o cubo Pronto, limpei tudo aqui E agora vamos montar o cubo de novo O cubo não ficou 100% limpo Mas tá legal, tá valendo Por fora é o que importa Pra gente resolver Pronto, tá montado Só vou passar um pano por volta Pra limpar um pouco mais E a gente já começa a resolver Pronto Agora sim Vamos resolver E pra resolver Tem que estar misturado, né Então Vamos fazer isso Então beleza, gente Acho que já tá bem misturado aqui Mas então Vou escolher um lado aqui Por exemplo esse Pra ser o meu branco E vou começar Vou colocar aqui O verde Desse lado vem o laranja Já tá aqui em cima O oposto vem o vermelho Já tá aqui na posição certa E depois O azul aqui do lado Fiz a cruz Agora vou fazer esse páginas Dois L aqui Tô fazendo bastante cuidado Pra não acontecer uma coisa Que vocês querem bastante Que aconteça Que eu sei Que é explodir tudo E sair muito da peça rolando Então tô tomando bastante cuidado Pra não acontecer isso Mas Eventualmente Isso vai acontecer A gente vai ganhando confiança Do cu Vai pensando que ele não vai desmontar Tem uma hora de desmontar E vamos lá Tá quase Completo já Faltam um par de F2L OLL E PLL E aconteceu Ele desmontou Então vamos remontar aqui Nossa Caiu peça pra tudo quanto é lado Gente Tô colocando as peças De jeito aleatório aqui Então Provavelmente Quando eu estiver fazendo As OLLs Vai acontecer De ficar Um canto Virado Mas isso aí A gente resolve Depois Fazer aqui Aí Basta no BES De novo Opa E o que aconteceu Aquilo lá Que eu falei Uma virada Mas é porque Eu coloquei Errado Pronto E aqui Eu acho que aconteceu Uma paridade Vamos ver Fazer a PLL Aqui E não deu paridade Tá resolvido aqui Sem o Core Mas então Não esqueçam Que O próximo vídeo Vai ser um setup Desse cubo aqui Eu vou lubrificar ele Ajustar Então pra não perder Esse vídeo Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho E até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma